Olá pessoal, mais uma vez aqui no projeto Avança e Pouro. Está aqui do meu lado o meu amigo Silvio Teixeira, nosso consultor de finanças, nosso amigo Joe Magolas, que é o nosso técnico do SEBRAE, do escritório de Xanguá. E o Avança e Pouro, para quem não sabe, é um projeto idealizado por nosso CDL e o nosso SEBRAE, que tem o objetivo de acelerar algumas empresas que já estão em atividade, para fazer com que essas empresas realmente evoluam, que elas cresçam de verdade, entendendo de números, entendendo de marketing, de processos, de pessoas. Então, eu acho que o Avança e Pouro está aí no seu segundo ano, tivemos em 2018, agora em 2019, e em 2020 já estamos aí bolando um Avança e Pouro voltado mais para o lado comportamental, o que é bem interessante, e tenho certeza que será também um grande sucesso. Por favor, Joe. Bom, o Avança e Pouro já estão, como o próprio Sebastião falou, já é a segunda edição, e ele vem realmente para trabalhar umas características também empreendedoras dessas pessoas no que diz respeito a finanças. Eu acredito que a equipe do SEBRAE e os consultores vêm dando essa resposta positivamente, e a gente só agradece esse trabalho que vem se realizando em parceria com a CDL, porque sem a CDL a gente não conseguiria atingir esses empresários, a gente sabe da importância que esse projeto, ele traz impacto para as empresas, e a ideia é que a gente sempre faça um projeto do Avança mais inovador, mais transformador, e que a gente possa estar transformando também outras pessoas, além das pessoas que estiveram hoje participando desse projeto. Então, bom, e você, Antônio McSigge, diga alguma coisa. Sou freindente, o resultado com que eu vi, o avançar dessas empresas, o desenvolvimento, a transformação do próprio comportamento, e especialmente o resultado. O resultado em que eles vêm vivenciando e constatando em todos os aspectos dessa nossa intervenção de consultoria e de ajuda na orientação em que a gente fez nesse trabalho. É grato, foi muito bom, e eu me sinto muito feliz em ter participado desse programa. Eu tive participando do curso do Avança e Pouco, e foi muito importante para a nossa empresa conhecer os números, a organização, o controle financeiro, tudo que uma empresa precisa saber, precisa ter, a gente aprendeu, está colocando em prática tudo. E o que eu tenho a falar, que quem pretende empreender ou já empreende, é importante ter um conhecimento, uma visão antes, para não ter esses problemas, né, antes. E a gente teve uma consultoria aqui excelente, do Silvio Teixeira, que foi magnífica. Eu aprendi muito, tanto eu estou levando para a minha vida pessoal, como na empresa, principalmente. E é isso, foi de grande importância para a gente. O Avança e Pouco é um curso muito importante, né, foi muito importante para a minha empresa, o primeiro Avança e Pouco, que trouxe vários consultores, né, e agora como consultor de finanças, o segundo Avança e Pouco, e organizou demais a minha empresa. Saber mais sobre números, sobre marketing, sobre, a gente fez um curso agora sobre cobranças, que foi muito interessante. E é isso, eu me indico muito, né, para as empresas do Impulco, porque eu quero ver todos crescendo, igual a minha está crescendo. O Avança e Pouco foi muito importante para todas as empresas que participaram e também para as que não participaram. Por quê? Porque quem não participou viu o quanto que as empresas que estão participando cresceram. E é assim, não tem como negar o crescimento de todas as empresas participantes. Foi muito importante. Nós conseguimos ter uma visão melhor da nossa empresa, podemos entender, conhecer, tanto organizacionalmente falando, financeiramente falando, no Avança e Pouco, que a gente conheceu um pouco de marketing, um pouco de processos, pessoas. Então, assim, são conjuntos de coisas, conjuntos de práticas, que fazem com que a empresa da gente cresça. Então, é muito importante. Quem não participou, participe, converse com as empresas participantes, veja o quanto cada um cresceu, porque vale muito a pena participar. Vale muito a pena você conhecer a sua empresa, entender o seu negócio e saber como ganhar em cima dele. O Avança e Pouco, a gente já vende outro Avança e Pouco, gostei tanto que estou fazendo novamente. Como eu disse no primeiro, foi um divisor de águas, hoje eu consigo entender, conhecer minha empresa. antes eu não sabia o que era a empresa, hoje eu conheço de números, sei o que estou fazendo, consigo me planejar para o próximo ano, já tenho um planejamento, porque eu conheço hoje de números. O Avança e Pouco, ele mudou a minha cabeça, ele deixa a gente mais tranquilo, como disse o Sebastião agora há pouco, a gente consegue ter tranquilidade, até mesmo para viajar, para sair, a gente tem mais tranquilidade. Recomendo, recomendo as pessoas, porque assim, não adianta a gente estar mudando e a cidade está parada, a gente não pode esperar só por governos, a gente tem que começar a mudar também para ter algo, para ter frutos lá na frente. Eu acho que foi essencial na minha vida o Avança e Pouco. E quero agradecer ao Silvio pelos conselhos, pelas dicas e pela consultoria, principalmente, que esteve lá presente, foram uns 4, 5 consultorias. Em todas as consultorias, tirou dúvidas, trouxe algo novo. E o primeiro foi um Avança e Pouco, o segundo já foi diferente. E é isso.